O poeta Arthur Rimbaud retorna a Charleville, sua cidade natal. Vamos conhecer a trajetória e a poesia profética e visionária desse francês que parou de escrever aos 20 anos. Eu morro. Eu me decomponho no lugar comum, na maldade, na monotonia. Charleville, Charlestown. O eterno retorno de Rimbaud. Aqui, no Canal Curta. Aqui, no Canal Curta.